Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar do primeiro carro híbrido e flex do mundo, é brasileiro, de mais problemas de privacidade no Facebook, de problemas também no Galaxy Fold, a gente ainda vai responder as suas dúvidas, então deixa seu like se você gostar desse vídeo, ou então solta agora mesmo o like da confiança e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Então, a gente comentou no vídeo de ontem que o primeiro lote do Galaxy Fold, o dobrável da Samsung, vendeu rapidinho, rapidinho, sucesso, beleza. Essa é a notícia ótima para a Samsung, mas também tem um lado não tão bom da história, porque alguns jornalistas que receberam o Fold para análise, relataram que o aparelho quebrou depois de poucos dias de uso. Um desses jornalistas é o Steve Kovac, da CNBC. Ele postou um vídeo no Twitter e dá para ver a tela piscando depois de um dia de uso, segundo a postagem. Dieter Bond, do The Verge, mostrou uma foto do aparelho com parte da tela queimada e ainda um calombo na dobra. Mark Gurman, do Bloomberg, publicou imagens com o Fold totalmente danificado. Depois ele publicou uma imagem de uma camada plástica que vem sobre a tela e não deveria ter sido removida, só que as instruções da Samsung não ficam muito evidentes, então é provável que muita gente vá retirar essa película. O youtuber Marcus Brownlee foi outro que teve problemas com essa película. Não é possível afirmar se esses problemas são localizados em apenas algumas unidades, se dizem respeito a um lote problemático ou se estão em toda a linha Galaxy Fold. A Samsung se pronunciou sobre o caso e garantiu que vai investigar completa e pessoalmente todos os aparelhos danificados. Sobre a informação para não remover a película, a Samsung garante que ela está passada de forma clara aos consumidores na caixa. A empresa também garante que o cronograma de lançamento do Fold vai ser mantido para o dia 26 de abril. De acordo com informações obtidas pelo site XDA Developers, o Moto G7 Plus e o Motorola One Vision vão ter um modo de captura noturna na câmera. Só que ainda não se sabe como o recurso vai funcionar, se vai ser mais parecido com o Bright Night da Samsung, com o Night Sight da Google ou com o modo noturno da Huawei. O que se sabe é que a Motorola está trabalhando nesse novo Night Vision paralelamente a um controle de longa exposição, então espera-se que cada recurso tenha uma função específica. A Motorola também estaria trabalhando em novidades para o modo retrato das câmeras dos seus aparelhos, mas nada de previsão para a chegada deles. Uma possibilidade é que tudo estreie junto ao lançamento do One Vision, mas ainda não tem uma data programada para isso. Parece que virou regra. Falar de Facebook hoje é falar de problema. Agora foi revelada a informação de que a rede social coletou e enviou aos seus servidores os dados de e-mail, inclusive senha, de um milhão e meio de usuários. Isso vinha acontecendo desde maio de 2016, porque foi quando um sistema de verificação de identidade passou a salvar os dados fornecidos pelos usuários. Isso é algo muito criticado por especialistas de segurança por questões óbvias, né? Quem descobriu isso do Facebook foi um pesquisador de segurança que responde pelo nome E-Sushi. No Twitter ele falou que isso é uma maneira de pescar senhas que o Facebook não tinha nada que saber. O Facebook afirmou ao Business Insider que a prática foi suspensa no último mês, mas ela acabou resultando na coleta e armazenamento de várias senhas. Detalhe que o número de um milhão e meio é estimado. A rede social alega que, em alguns casos, os dados de e-mail dos usuários foram enviados de forma não intencional no momento da criação das contas. O Facebook reforçou que esses dados não foram compartilhados com ninguém e que já estão apagando tudo, mas não deixa de ser um belo de um vacilo. O John McAfee, uma das personalidades mais piradas do mundo da tecnologia, prometeu que vai revelar a identidade de Satoshi Nakamoto, é o nome atribuído ao criador da Bitcoin. No Twitter, McAfee disse que protegeu a identidade em questão, mas está na hora de resolver isso por causa de impostores que dizem ser ele, por causa do tempo e do dinheiro que estão perdendo procurando pelo Nakamoto, enfim. O McAfee disse que sabe quem é o criador da Bitcoin, por isso não adianta ficar mandando e-mail para ele falando que é o criador da criptomoeda. Existe uma espécie de consenso de que os Satoshis seriam um grupo de pessoas, mas existe alguém em específico que merece a maior parte do crédito. Vamos ver o que acontece com essa declaração do John McAfee, né? Ele pode estar atirando com a nossa cara, como ele já fez outras vezes, ele vive falando umas besteiras também, temos que esperar para ver. A Toyota apresentou em São Paulo o primeiro carro híbrido flex do mundo, então ele tem motor elétrico, mas a energia que ele consome vem de um segundo motor que é bicombustível, é o popular flex. O carro é dependente desse motor a combustível, então ele não pode ser carregado, tem que abastecer com etanol ou gasolina. A vantagem, segundo a Toyota, é que o sistema híbrido flex deve reduzir em mais de 20% o consumo de combustível. Esse primeiro carro vai ser uma versão adaptada do Corolla, que já é vendido no Brasil. Ainda não há uma estimativa de preço no mercado nacional. A expectativa de lançamento é para outubro desse ano. Ele vai ser produzido no interior do estado de São Paulo e o foco é o mercado nacional, mas há planos de exportação para países como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. O projeto da Toyota deve gerar 900 empregos diretos. Hoje é quinta-feira, o que significa que selecionamos algumas perguntas que vocês mandaram no vídeo de ontem para responder agora mesmo. Então, vamos lá com a dúvida do William. Qual ou quais peças dos celulares são mais caros ou deixam o celular mais caro? Então, a tela é o componente mais caro. Depois da tela, vem processador e câmera. E aí, dependendo do modelo, se for mais de entrada ou mais top, essa ordem muda. Por exemplo, se o modelo é básico, a câmera pode ser mais cara que o processador. Aí, na sequência de componentes, vem armazenamento, modems, LTE, sensores e bateria. Mas a tela é o mais caro de todos. Seguindo com a dúvida do Arthur Zimmer. Nessa onda de fazer upgrade para SSD, instalar ele, sendo que ele é SATA 3, num notebook SATA 2, gera algum risco? Por exemplo, queima de placa-mãe, superaquecimento, etc. Bom, para responder essa pergunta, eu chamei o Fábio Jordão, do canal The Hardware Show. Essa é a área dele, então, vai daí, Fábio, esclarece isso para nós. E aí, Arthur, tudo bem? Então, não gera nenhum tipo de risco, você pode instalar sem problemas, que não vai queimar nem sua placa e também não vai ter nenhum tipo de superaquecimento. O único ponto é que vai limitar a performance do SSD, que é do tipo SATA 3, ele vai funcionar no máximo na metade da velocidade, já que o SATA 2 funciona até 300 MB e o SATA 3 vai até 600 MB. Então, se você não se importar com esse tipo de coisa, pode instalar sem problemas. Quaisquer outras dúvidas, você pode acompanhar o nosso canal, The Hardware Show, e estamos lá para responder essas e outras dúvidas. Valeu! Rayon perguntou o que é royalties. Beleza, eu imagino que essa pergunta foi feita porque ontem a gente comentou da briga na justiça entre Apple e Qualcomm porque essa disputa envolveu royalties. Então, resumidamente, royalties são os pagamentos que devem ser feitos a alguém ou a alguma empresa, a instituição, enfim, para poder usar algo que foi criado, uma propriedade dessa pessoa, empresa, etc. Essa propriedade pode ser intelectual, pode ser uma marca, pode ser uma patente, e, no caso de patente, é onde pega na área de tecnologia. Nesse caso específico entre Apple e Qualcomm, o que aconteceu foi o seguinte, a Qualcomm é dona de tecnologias que a Apple e outras fabricantes usam em celulares. A Apple alegava que o certo era apenas pagar uma recompensa para a Qualcomm por ela ter a propriedade intelectual dessas tecnologias. Mas a Qualcomm, por sua vez, argumentava que ela tinha direito a receber um percentual em cima do valor das vendas de iPhones, por isso deu todo aquele rolo. Mas os royalties são isso. É uma recompensa para poder usar uma propriedade que pode ser intelectual, pode ser uma invenção, pode ser uma criação, enfim, várias coisas. Resultado da enquete que a gente fez no vídeo de ontem. A gente comentou que a Google está fazendo uns testes de atualização do Android pela Play Store. E a gente perguntou se você gostou dessa ideia. Então, vamos ver os resultados nesse momento. 85% das pessoas que responderam disseram sim, 14% disseram não. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados em alguma ocasião especial que a gente avisa antes, que é o caso dessa semana. Amanhã, sexta-feira, dia 19 de abril, é feriado, então não tem vídeo do Hoje no Tecmundo. Beleza? Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta segunda-feira, então tenham todos um ótimo feriado, um ótimo fim de semana e até lá.